Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti, nesse vídeo irei falar para vocês algumas atualizações sobre o serviço militar dos membros do BTS. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Como todo mundo já deve saber, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2023, os membros do BTS Namjoon, Jimin, Taeyang e Jungkook iniciaram seu período como militares. E agora, atualmente, todos os 7 membros do grupo estão inativos por conta do seu período no serviço militar. Atualmente, os 4 membros do BTS ainda não iniciaram oficialmente seu período como militares, pois ainda estão em suas 5 semanas de treinamento. E já foi revelado que o Taeyang foi oficialmente designado para a SDT, que é a base de missões especiais, na qual ele mesmo tinha interesse em ingressar. Foi revelado que após as 5 semanas de treinamento básico, o Taeyang passará por mais 3 semanas de treinamento avançado, para se preparar para a SDT, antes de ser designado para o seu acampamento final, para cumprir o restante do seu alistamento. E alguns recrutas, que estão na mesma base militar que os membros do BTS, estavam falando um pouco sobre como eles se comportam longe das câmeras. E que eles não são diferentes do que sempre mostram para os seus fãs. Alguns recrutas disseram que o Jungkook e o Jimin são extremamente educados e respeitosos, com todos ao seu redor. E que eles sempre se curvam 90 graus para cumprimentar aos demais. Outros recrutas disseram que apesar do seu porte físico deixar os outros impactados, o Namjoon sempre age de forma amigável e gentil com todos. E inclusive um certo dia, o Namjoon estava cantando a música Hype Boy com os outros recrutas, enquanto eles lavavam a louça. Outros recrutas também disseram que todos os militares ficam sempre chocados com a beleza surreal do Taehyung. E que um recruta até disse ter se apaixonado pelo Taehyung, de tão lindo que ele é. Alguns militares da 5ª Divisão também disseram que todos os recrutas têm muito medo do Jungkook. Pois além de ser muito forte, o Jungkook também é sempre muito sério com todos. E ele apenas sorriu um pouco quando o Jin ou o Jimin estão por perto. Alguns recrutas também disseram que o Jungkook está sendo um destaque durante os treinos. E que um certo dia, o Jin até mesmo brincou com ele, dizendo que ele precisava parar de ir tão bem assim, pois ele não pode superar o seu superior. Já que no caso, o Jungkook é um recruta e o Jin é um sargento. E também, diversas fotos dos membros do BTS e seus treinamentos no serviço militar estão sendo divulgadas através do TheCamp, que é o aplicativo oficial do serviço militar da Coreia do Sul. Porém, no dia 9 de janeiro, foi anunciado que a Hybe enviou uma carta de advertência ao aplicativo TheCamp, por usar sem permissão os nomes e a imagem dos membros do BTS. E a empresa pretende estudar medidas legais contra uma violação dos direitos de publicidade do artista, tendo chances até mesmo de um possível processo. Um dos problemas que ocorreu é o fato do TheCamp comercializar pelúcias dos militares com crachás dos nomes dos membros do BTS, e ainda por cima vendê-los por um preço ainda mais alto que as outras pelúcias. Além disso, foi descoberto que o aplicativo TheCamp também estava utilizando o IP, que são os direitos de propriedade intelectual dos membros do BTS, sem a permissão dos membros ou da empresa Hybe. E isso tudo que está acontecendo só prova mais uma vez o quanto a Coreia do Sul apenas se usa do BTS para se autobeneficiar. Então, ARMYs, por favor, evitem ao máximo repostar informações do TheCamp, afinal, tudo isso está sendo divulgado contra a própria vontade do BTS. E por isso também, a partir de agora, eu irei evitar fazer vídeos com imagens e informações divulgadas através do TheCamp, pois é melhor esperarmos as informações serem divulgadas oficialmente somente pela Hybe ou pelos próprios membros do grupo. Mas de qualquer forma, eu espero de verdade que os meninos fiquem bem até completarem todo o seu serviço militar. E eu mal posso esperar para ver o Jin e o J-Hope de volta ainda neste ano. E também para finalmente ver o BTS completo no ano que vem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog, Bibi Leitura, e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!